Então você que mora aqui na Redondeza, saiba, ó Pitanga, tem Pitanga também, ali na Piracicamirim, a avenida que tá ao lado aqui, é lotado de árvores frutíferas e as pessoas colhem ali, né Aninha? E quem sempre tá olhando ali é o Braga, o Braga direto, ele fala, o Rogério lá do Braga Móveis, ele fala assim, né Tô, ó, tá lotado aqui ó o canteiro, porque o Braga fica bem na Piracicamirim. Então vira e mexe e fala, ó, o pessoal tá colhendo goiaba, o pessoal vem pegar Pitanga aqui, e a criançada, adolescente, uma vez até um rapaz com cachorrinho, tava no Braga, né, o Rogério vai lembrar disso, tava na loja ali, um rapaz com cachorrinho colhendo e dando pro cachorrinho. É muito legal, né gente? É muito legal. E eu quero aproveitar e falar também do Braga Móveis, 29 anos da cidade de Piracicamirim, 29 anos atendendo muito bem toda a região Braga Móveis. Se você ainda não conhece, vá até a loja e conheça o amplo showroom, são imagens da loja, olha o tamanho da loja gente, todos os móveis ali pra você ver, experimentar, é, pois é viu gente, grande variedade de móveis. No Braga Móveis você encontra painéis suspensos, cristaleiras, mesas bistrô, sala de jantar, 4, 6 e 8 lugares, além de aparadores, você vai encontrar completinho pra você na Braga Móveis. Também trabalha com toda a linha de dormitórios, casal e solteiro, madeira, móveis em madeira, MDF, MDP, lindas cômodas e beliches, olha que legal gente. E se você está precisando de cozinhas moduladas, o Braga faz sob medida. Na Braga Móveis você também vai encontrar móveis em junco para área externa e interna. Móveis em alta qualidade, ótimos preços e muitas facilidades de pagamento. Braga faz tudo em 12 no boleto ou nos cartões. E à vista você tem 20% de desconto. Braga Móveis, Avenida Pirescabinim, 2.543, WhatsApp é o 98819-5859, Avenida Pirescabinim, 2.543, Braga Móveis. Braga Móveis. Graga Móveis.